E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos estar jogando aqui na minha segunda conta, que é a principal aí eu não tive oportunidade de jogar hoje, joguei mais aqui nessa segunda e hoje nós vamos estar concluindo aqui os objetivos do evento do peixe especial, nesse evento eu tive que envolver um peixe e aí eu desbloqueei o terceiro mapa eu não queria desbloquear, mas tive que desbloquear esse mapa e é isso aí galera, agora nós vamos lá ver quais os objetivos que faltam e também os objetivos do evento do rio Kenai e das febres dos potencializadores, bora lá comigo primeiro evento, dente branco, aí galera, já consegui aí, maria do pacote, tá faltando esse aqui tá faltando muito pouco, ó, primeiro os potencializadores, pacote de peixe, pacote de isca, uma vara aqui a vara especial, ó, que era o dele, mais isca, 20 dele, e a isca de raridade, raro, aqui isca do peixe, do dente branco, épico, já consegui um aí, pacote de vara, outro aqui, pacote com 80, já enrolei para nível 2, pacote de isca, épico, pacote de vara, pacote de dourado, ajudou muito no outro evento do novo cenário, do mapa 3, e aqui galera, tá faltando um pouco aí para ter um lendário, desbloqueei agora do mapa 3, então seria excelente eu conseguir um lendário agora que eu tô bem pertinho de conseguir, né, esses objetivos, esse pacote de vara, bora ver que vara é essa aqui, não discrimina a vara e meu desejo era conseguir esse último aqui, seria excelente então, aqui galera, o primeiro sorteio de licença, falta dois vamos tentar aí, ó, sortear uma licença dele já estou com um aí, ó, você vem aqui, clica lá, ó, vamos lá novamente galera, clica aqui, ó, no sorteio ele vai vir lá para o equipamento, licença seleciona qual licença você quer, então, dele aqui selecionar o dele, e vão ter que gastar pérolas eu tô com poucas pérolas, mas, mesmo assim, vamos tentar vamos tentar até acabar as pérolas que eu tenho não sei qual seria a quantidade exata, mas eu sei que eu tenho pouca então, pra mim, no momento, tá valendo a pena eu rodar vamos lá tentar galera, se você não tem cuidado, você vai gastar muita pérolas, viu tenha cuidado aqui na hora de rodar verifique se vale a pena mesmo você rodar, como eu tenho pouca então, pra mim, no momento, tá valendo a pena eu rodar eu quero conseguir o próximo tá difícil vir, viu ó, gastamos todas as minhas pedras continuar com o dente branco, gastamos todinho, ó, consegui um aí, consegui o objetivo de 4%, 5% e faltou só o de 6%, né aqui, ó, obtenho uma vara, no mínimo, de nível 3, consegui a do terceiro pacote e fui evoluindo, até agora eu tô no nível 5 dela primeiro dia, ó, consegui fazer quase todos faltou somente esse aqui, da raridade é 900, né eu não quis evoluir, eu evoluí só pra conseguir esse aqui de 800, pra eu conseguir o dente branco competição, consegui todos aí, ó galera, uma dica aí, ó se vocês tem intenção de comprar pacote por exemplo, desse dente branco um peixe novo, galera, compre somente quando for lançado um novo peixe e tem que ser cedo, por exemplo esse peixe aqui foi lançado ontem assim como no primeiro evento, galera compre logo, se for pra se você tem intenção de comprar, compre no primeiro evento por quê? no primeiro evento, nem todo mundo ainda tem um peixe você consegue fazer uma boa pontuação com o peixe que você comprou e consegue conseguir os primeiros lugares das competições aí, no decorrer do dia, as pessoas vão estar conseguindo o peixe e vai ficar mais difícil você conseguir fazer os objetivos e se você comprar cedo, fica mais fácil, né e aqui, galera, conseguimos aqui, ó vitória no duelo com dois peixes show vitória no duelo com o peixe da espécie dente branco já ganhamos vitória no duelo com o peixe com a raridade épico no pesqueiro costa da fórmula ainda tá faltando aí provavelmente nós vamos fazer isso aqui junto captura um peixe com o valor mínimo de mil e cem da raridade épico e mil e quatrocentos aqui captura um peixe com o valor mínimo de mil e quinhentos da espécie dente branco então, galera, dá pra nós conseguir esse aqui já consegui aqui, ó meu maior ponto dele vamos lá ver ele ficar mil e oitocentos pontos e ele tava no nível um agora está no nível dois pode ser que nós conseguimos e tem outro aqui de dois mil e duzentos melhor pontuação e aqui a guerra a batalha, né vamos primeiro primeiro, galera, bora fazer aqui esses dois últimos tá faltando bora ver se nós conseguimos ganhar escolhi aqui o peixe, ó esse aqui já tô nível três mil e cem mil e cem mil e cem é o objetivo lá um dos objetivos bora ver se nós conseguimos esse aqui um dia acima de mil pra gastar mesmo potencializador até novecentos e quarenta e três vou gastar bem muito potencializador que é um dos objetivos nove estrelos aqui tá nível dois esse aqui bem fraquinhozinho vamos tentar aqui gastar mais potencializador nesse aqui nós pegamos um acima de mil vou só gastar ó aí até mil e três bora ver aí agora ó conseguimos fazer um dos objetivos já vamos ganhar aí um prêmio deixa o cara conseguir um aí deixa eu ver se nós conseguimos acima de três ó vamos aqui agora gostar muito potencializador mas está valendo está valendo tudo bom agora sair e pegar o nosso prêmio show gostamos lendário vai vir três eu vou ter que escolher um eu vou escolher esse aqui show parabéns agora o pacote agora o pacote o vara né pacote de varazinha comum nada mal se eu não não rolou aqui não tô pouco tá faltando bem pouquinho subi pouquinho pontos aí vamos ver se nós conseguimos agora galera o próximo né próximo aí pode ser que conseguimos seria excelente viu galera eu consegui esse aqui mas aí matematicamente falando só se eu conseguisse esses aqui bora tentar aqui né vai que dá certo se eu conseguisse uma vara aí nível 5 conseguirem envolver para o nível 6 vai ficar mais fácil e aí a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto